Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar a respeito de matéria e forma da linguagem. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre matéria e forma de maneira geral, assim a respeito de todos os entes existentes, e falamos um pouco sobre matéria e forma da palavra. E hoje vamos falar a respeito de matéria e forma da linguagem. Então o que acontece? A matéria da linguagem é o som. Então os seres humanos têm voz articulada, com a qual conseguem produzir modificações de som através dos órgãos da fala. Lábios, língua, dentes, palato, etc. A variedade de sons produzidos pela voz articulada do ser humano é o que permite haver uma variedade de símbolos usados para se expressar os inumeráveis pensamentos humanos. Então você veja que um animal não consegue articular a voz de modo a produzir uma variedade diferente de sons e utilizar esses sons para expressar os seus pensamentos. Isso simplesmente não existe. O ser humano, por outro lado, consegue fazer isso através dos órgãos da fala. Então ele consegue produzir essa variedade de sons, através da qual ele vai comunicar, ele vai ter símbolos que vão representar esses sons e vai conseguir comunicar os seus pensamentos. Então esses símbolos que são usados pelo ser humano têm cada qual um ou mais significados, que são a forma da linguagem. Então a matéria é o som, esse som é representado por um símbolo, e esses símbolos é que têm cada qual um ou mais significados. Então nós temos a matéria da linguagem e a forma da linguagem que são esses significados. Mas agora a gente começa então a sair, por assim dizer, dos conceitos metafísicos, por assim dizer, e vamos diretamente para os significados que são apontados ali por esses símbolos. Ou seja, vamos entender mais sobre a forma da linguagem, sobre os significados. Então o que acontece? As palavras simbolizam tanto indivíduos quanto essências. Nós já falamos brevemente sobre isso antes, que na metafísica há a distinção entre um indivíduo e uma essência. Um indivíduo é qualquer ser físico que exista. Então cada ser humano, cada árvore, cada pedra é um indivíduo. Cada ser existente é um indivíduo. E o que é a essência? A essência é aquilo que faz de um ser o que ele é, e sem a qual ele não seria o tipo de ser que é. Então o que acontece? Aqui o conceito de essência pode parecer um pouco nebuloso para você, mas nas próximas aulas nós vamos falar mais a respeito de essência para você entender certinho do que se trata. No fim das contas você vai ver que é algo simples, mas às vezes por ser uma novidade para algumas pessoas, isso pode parecer um pouco confuso. Então por hora você tem de manter em mente que um indivíduo é qualquer ser que exista. E que a essência é aquilo que faz esse indivíduo ser o que ele é. Por exemplo, vou te dar um exemplo que a gente vai usar nas próximas aulas, mas só para adiantar, uma garrafa só é uma garrafa porque ela possui uma essência. Ou seja, aquilo que faz dela ser uma garrafa é a essência dela. Sem essa essência ela não seria uma garrafa. Então essa qualidade de essência na garrafa poderíamos provisoriamente chamar de garrafidade, ou seja, habilidade de ser uma garrafa. Então isto seria a essência de uma garrafa. Por outro lado, essa mesma garrafa é um indivíduo. Então uma garrafa é um indivíduo que possui uma essência. E essa essência faz a garrafa ser o que ela é. Sem essa essência uma garrafa não seria uma garrafa. Então por exemplo, se nós vemos uma porta, por exemplo, a porta ela é um indivíduo e ela tem uma essência, que é essa habilidade de ser uma porta, essa qualidade de ser uma porta, essa capacidade existente de ser uma porta. Então isso é a essência. Sem essa essência, uma porta não seria uma porta. Você não vai ver por aí uma porta com uma essência de garrafa. Você não vai olhar para uma porta e falar, ah, isso daí é uma garrafa. Ou vai olhar para uma garrafa e falar, ah, isso aí é uma porta. Por quê? Porque cada indivíduo, cada ente existente, possui uma essência. E essa essência, ela é perceptível pelo ser humano. Você sabe que uma porta é uma porta e que uma garrafa é uma garrafa. Porque você percebe a essência de cada um desses indivíduos. Assim como você sabe que uma pessoa é uma pessoa, que um carro é um carro e assim por diante. Porque a essência daquele indivíduo faz ele ser o que ele é. E sem essa essência, ele não poderia ser o que ele é. Sem a garrafidade, por assim dizer, uma garrafa não seria uma garrafa. Poderia ser um outro objeto qualquer, com uma outra essência. Ou nem mesmo existir como um indivíduo. Então, a essência, ela é parte fundamental de cada ente existente. Então, só para resumir, cada ser existente, cada ente, é ao mesmo tempo um indivíduo e possui uma essência. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver o que isso tem a ver com linguagem, propriamente com gramática, com retórica e lógica. Nós vamos ver que, a partir desse entendimento, é que vão começar a se formar as palavras, as frases, as orações, etc. E aí, sim, vamos poder começar a tratar de gramática propriamente, de lógica propriamente e depois de retórica. Tá bem? Então, ficamos hoje por aqui. Nos vemos numa próxima aula. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!